Comecei a trabalhar com o Comitato pelo Direito Civil das Prostitutas no início da pandemia, como referente do esportelo trans. Fui e ainda sou uma sex worker no meu tempo livre e para mim sempre foi um trabalho digno, que me ajudou muito e eu não entendo por que as pessoas têm esse preconceito e esse prejudício com o trabalho sexual. O que eu queria que as pessoas entendessem é que do momento que a pessoa é livre e escolhe de usar o seu corpo para oferecer serviços sexuais, ela tem que vir reconhecida como uma trabalhadora e ter os seus direitos respeitados. A principal prioridade, principalmente na Itália, que é o lugar onde eu moro atualmente, falta a decriminalização, a descriminalização do trabalho sexual e a tutela das trabalhadoras sexuais.